Olá pessoal do canal, estou aqui em Lisboa, 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 e após a vinheta, vamos para o nosso vídeo. Olá pessoal, vou estar mostrando para vocês aqui, olha que lugar bonito gente, essa estação oriente aqui é linda aqui em Lisboa, olha que estação linda, lugar bacana, os pontos de autoas paradas de autocarro, vários cafés aqui em Lisboa, muito top mesmo, esses edifícios aí icônicos, é muito bonito, shoppings, muito bacana gente. Eu vou caminhar um pouquinho por aqui, por essa zona que ela está mostrando para vocês, como Portugal é linda, Lisboa maravilhosa, eu estive pouca vez aqui em Lisboa, a segunda vez que eu vim aqui em Lisboa, vim aqui no compromisso e aproveitar para fazer esse vídeo para vocês, tá bom? É isso pessoal, aqui os autocarros passando, já saíram ali das paradas, ali tem aquela veia enorme ali, aquela veia enorme, esse prédio muito bonito aqui na esquina gente, gente ó, muito top, gente esse vídeo vai ser muito curto porque eu tenho uma reunião, tá? Agora à tarde, então vou fazer um vídeo bem rapidinho para vocês, tá bom? É isso, foi um vídeo super curto, se inscreve no canal, deixa seu like e vou fazer algumas imagens e até nosso próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!